MG, Leo ZN, MC da Norte Olha só como nóis tá, olha só como nóis é De foguete R12 na pista chamando a atenção de várias mulher Ela sabe que é nóis que tá, ela sabe que é nóis que é As cachorras são as piranhas, fica muito louca no cabaré As cachorras são as piranhas, fica muito louca no cabaré Então desce, me penotiza, enquanto isso eu faço flux Tô no estilo, lançamento da Mizuno, boné daqui Que o rolé quis pra não atrasar Lá vem pedrada, pãs 5 reais de hit Na Joke, Box 2, DJ, MG, PT MG, Leo ZN, MC da Norte Olha só como nóis tá, olha só como nóis é De foguete R12 na pista chamando a atenção de várias mulher Ela sabe que é nóis que tá, porque sabe que é nóis que é As cachorras são as piranhas, fica muito louca no cabaré As cachorras são as piranhas, fica muito louca no cabaré Então desce, me penotiza, enquanto isso eu faço flux Tô no estilo, lançamento da Mizuno Roupa de grife, rolé quis pra não atrasar Mbara, mbedire, mmbara, pam, pam Mbara, mbedire, mmbara, pam, pam Um-bará, um-de-de-de-um-bará, papá, um-bará